E tem início hoje os festejos do Divino Espírito Santo no bairro Alto dos Poções. É uma festa que veio trazer assim um fortalecimento da fé do povo da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma festa exclusiva da nossa comunidade, mas é do mundo inteiro, porque Jesus sofreu, que Jesus sofreu, ressuscitou e mandou o Espírito Santo e veio chamar o povo a ficar bem firme nessa fé, com essa festa maravilhosa que é o padroeiro da nossa comunidade, mas é uma fé que abrange todas as comunidades aqui da região do Januário e do mundo inteiro, aonde for possível chegar essa boa notícia da fé, da presença do Espírito de Deus no meio do povo. Então é missa todos os dias, presença de todas as comunidades. As mais longe são Sambaíba, Brege, Barreiro e tem as outras comunidades vizinhas. É muita oração com ladainhas, cantos, louvores e também a participação de pessoas que vêm para somar, para fazer o momento social, que é muito importante. Agora que venha mesmo trazer a soma, porque é um momento de oração e união nessa Semana de Unidade do Cristão. Então é para que a gente possa unir e fazer um multirão na unidade, porque nós somos um povo só na família divina presente aqui no nosso mundo atual, que carece de muita oração, muita fé, diante de tantos problemas, de tanta violência. Dia oito é encerramento, é uma missa campal aqui no lugar, que é lugar de fazer gol. Nós vamos fazer um gol usando o nosso passaporte, que é a Bíblia, para nós termos o merecimento de fazer parte do reino de Deus, diante da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Dom José está aí chamando, juntamente, a Diocese de Anuária, com também a Paróquia Nossa Senhora das Dores, que são as pessoas que nos dão o apoio, estão aí com toda a comunidade, todas as pastorais e movimentos de serviço, somando e convida todos, sem exceção, para vir participar dessa maravilhosa festa. Todas as noites após a celebração, barraquinhas com comidas típicas. E aí E aí